Agora sim, mais uma vez aqui no gabinete do prefeito do município de Baraúna com o equipe de trabalho e servidores que prestam serviços aqui na sede da Prefeitura Municipal que hoje estão fardados para facilitar mais ainda o trabalho das pessoas que se dirigem aqui à sede da Prefeitura de Baraúna. Então ficou assim registrado todos os servidores, a felicidade estampada no rosto de cada um numa felicidade contagiante, estão todos rindo, numa demonstração de amor aquilo que vem fazendo, ao trabalho que vem desenvolvendo aqui no município de Baraúna.